O Senhor está repreendido em nome do Senhor Jesus Oi, Diego Oi Ai, estava te esperando passar Tudo bem com você? Tá, tudo bem, sim E aí, como é que foi o culto hoje? Me conta, vai Foi maravilhoso, a glória de Deus estava presente Ai, imagino Ai, eu morro de medo, por que você nunca me convidou pra ir com você? Mas você nunca falou que queria ir Eu quero Você está de brincadeira, Stephanie? Não, eu estou falando sério Está falando sério mesmo? Sim Eu estou doida pra orar com você Estou doida pra me ajoelhar Tá bom, então Vamos marcar amanhã Vou esperar aqui na frente da sua casa Às 17 horas Sério? Escutou? Lindo Tá bom 17 horas Meu Deus do céu Meu Deus Será que isso vai dar certo? Isso vai ser o nome seu Sou seu, é pai Ai, agora eu pego esse varão Nossa, você Tá linda Sério? Sério? Obrigada Vamos? Vamos Eu gosto de chegar cedo no culto Tô animada pra conhecer Você vai adorar, o culto lá é sempre pra cima É, espero E, Diego Você tem namorada? Não, não tem namorada Porque, assim, quando a gente começa a seguir a questão de Jesus e tal A gente começa a ter umas limitações, né? Porque, limitações é porque a gente não pode avançar o sinal, né? Ah, não? Não, não pode Porque, assim, a gente que vive em Cristo A gente tem o subjetivo, né? De ter a fé em Deus De esperar que Ele mande a pessoa certa pra gente Pra nossa vida, né? E, assim, a mesma pessoa que vai se envolver comigo Já que eu já sou cristão Ela tem que ter o mesmo objetivo Que é servir ao Senhor E, assim, Deus vai trabalhar no nosso relacionamento, futuro e vida Entendeu? Servir ao Senhor? Assim? Sim, servir ao Senhor Que é o principal objetivo nosso aqui nesse mundo, né? Porque as coisas do mundo são muito pecadoras, né? E as pessoas indo pra balada Pessoas usando drogas E isso não é legal, né? Eu acho que a gente tem que, realmente, servir a Deus de coração E, assim, Deus vai transformando a gente aos pouquinhos E vai mostrando o caminho certo Que é o caminho da eternidade do nosso garden Entendeu? Mas você vai adorar o culto Tenha certeza Vamos Olha Fomos o primeiro a chegar Glória a Deus Uau Vamos, você tá aqui? Ah, vamos Tá Glória ao Senhor Jesus O que que você tem? É É aqui que eu busco a minha paz Todos os dias Glória ao Senhor Amém 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 Logo os irmãos vão chegar Isso é pilota É Muita gente Buscando o Senhor Pastor O que é o valor de respeito? O valor de respeito Que você deve estar se relacionando São aqueles que estão buscando a Cristo Glória a Deus Vocês estão vivendo a palavra de Cristo assim como vocês Glória a Deus Glória Vocês estão entendendo, irmãos? Então não tem como os jovens se misturarem com o trigo Isso A mãe se misturarem com as trevas Então não adianta você estar se envolvendo com as mulheres mundanas Entende? Retém as fábricas mundanas Mas mesmo que eu tava vendo a volta As irmãs não devem estar se misturando com os irmãos do mundo Os irmãos não Que na verdade são irmãos quando se envolvem com o Cristo Glória ao Senhor Posso ouvir o valor de igreja? Glória a Deus Glória a Deus O culto foi maravilhoso hoje Os primeiros a chegar e os últimos a sair Vamos? Vamos Hoje o culto foi uma bênção Eu senti a presença de Deus lá É, eu vi É maravilhoso Eu vou te dizer, viu? Eu vou entrar no ministério Vou tocar violino Vou servir o Senhor mais ainda E você também pode participar Não é? Vai ser maravilhoso Não Não? Não Como assim? Desculpa, Diego Olha Eu gosto de você Você é um cara legal Mas Olha pra mim Você tá linda Você é uma varoa Não Eu tô Eu não tô me sentindo bem Esse não é meu mundo, entendeu? Eu não consigo trocar o meu mundo Por aquilo Eu sei que pra você é maravilhoso Eu entendo Mas o mundo me serve muito bem Eu adoro as minhas festas As minhas parras A minha bebida Eu não tô disposta a largar isso Nem por você, gatinho Você é lindo, mas Eu acho que Enfim Eu não consigo Desculpa Eu acho que eu não sou A sua varoa Talvez você Infelizmente Seja meu varão Tá tudo bem Tá Tchau Tchau Tchau